Música Finge que é mágico e vai fazer um truque de adivinhar o pensamento da pessoa em três passos Porém, quando chegar no fim da mágica, diz que o último passo é dar um selinho Aí é foda, mano Já bebeu água? Hoje já, velho Antes da live eu bebi uma garrafa, daqui a pouco eu vou beber outra Aí eu tô testando a mágica com duas pessoas aqui na rua, é bem simples, eu podia fazer com vocês? É bem simples, vocês vão pensar no número e no final eu vou adivinhar o número que vocês pensaram Pode ser? Pensa no número Pensou? Pensa numa cor, também não me fala Pensa no número Pensa Boa noite, daqui a pouco faz um ano Valeu ninguém, obrigado, mano, realmente, mano Daqui a pouco faz um ano que ninguém me acompanha aí, todos os meses Quando a gente espera aquele sub, ninguém chega aí pra dar o sub E assim, às vezes na vida, você acha que ninguém acredita em você, ninguém segue seu trabalho Mas aí às vezes eu paro e olho e ninguém tá lá sempre acompanhando Entendeu? Me perguntam às vezes quem é a pessoa favorita Que acompanha a minha live, eu falo ninguém Ninguém é a pessoa favorita Porque quando eu menos espero, ninguém tá lá Então, muito obrigado aí Pelo sub, ninguém Porque é isso Tamo junto O cara chama ninguém, mano, tem que agradecer Ninguém Ninguém é o nome do cara que deu o sub, pô Ninguém, três, sete, dois Agora, vou embaralhar aqui Escolhe uma carta Não me mostra Lembra o número, lembra a cor Lembra do número, né? Pronto, agora é Me dá dois selinhos Ô, chat Agora me dá dois selinhos Imagina se a pessoa fala do Vem cá então, dá ali Gente, não É pra no final eu vou adivinhar o número, pô Não Agora, me dá um selinho Um selinho Como assim? Um Não, pô, isso aí é, pô Não, vai no final eu vou adivinhar o número, pô Oi? Vai, 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 pô Oxe, pô, e como é que fica a minha situação? Isso aqui, mano, papo reto, muito engraçado Vai, pô, tu não falou que ia ajudar, pô Vai, 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 tipo, dá e eu digo o número Oxe, pô, e como é que fica a minha situação, pô É porque no final eu não adivinho o número, entendeu? Adivinho o número que tu pensou Vai ficar sem adivinhar Vai ficar sem adivinhar, viu, Tommy Vai ficar sem adivinhar, porque Tommy Às vezes eu consigo com um também, pode ser um selinho Vai, deixa eu fazer com você aqui, então Vai, pensa no número Ah, isso não dá não, pô Vai, pensa no número É melhor fazer com outro, esse bagulho é feioso, pô Esse bagulho de beijo, é Hã? Não, é pra adivinhar o número, pô No final, pensar esse número Sim, mas beijo não, né? Oi? Beijo não Não, é só, não, tem que ser na boca pra adivinhar, pô Oi? Hoje tá não, pô Vai se ferrar, que papão, mano Hoje a situação é chata, não sei o que fazer, eu perdi o concurso, é Mas tu tem que fazer com alguma nega, pô Oi? É, com uma nega Não, só você é com homem, pô Tem que fazer com alguma nega, pô Porra, eu vou perder o concurso, bicho Porra, bicho, situação chata do caralho, véi Saiu indignado Tu deixaria pegar Cê tá louco, porra? Sair beijando os outros na rua, tá louco? É bem rápido Ei, contigo Pensa no número, não me fala Pensou? No final da mágica eu vou adivinhar esse número, beleza? Tu vai escolher uma carta Não me mostra Escolheu? Lembra a cor, lembra o número E a carta, né, agora? Pronto, agora Me dá um selinho Oxi A reação, a primeira reação é muito engraçada Ela é minha esposa, moço Não existe isso Mano, a mulher tá indignada O tanto que essa mulher tá revoltada com a situação Pede uma informação e do nada começa a pular Manda um abraço pro Cartola Pede uma informação e do nada começa a pular Onde que fica a dona Lindu? Casa do Bahia O que ele ia falar? Dona Lindu O cara deu uma sarrada A menina não entendeu nada, mano Aí a reação da menina Ela tá olhando e tá falando Que porra é essa, velho? Eu acho que ela viu Acho que ela conhece, mano Acho que ela viu a câmera Eu tô muito longe pra chegar na estação Não Olha aqui, direto, ó Olha aqui, direto Não vou chegar Não, peraí Vai direto, é, quanto tempo? Acho que um cinco minutos Esse cara é maluco, mano Ou menos Sai, vou naquele negócio ali vermelho Mas pra afetimar um pouquinho a estação É A reação é muito engraçada E o pessoal ficou olhando Essa daqui já tá desiludida com a vida, mano Essa daqui ela já achou normal, mano Porque eu fico imaginando o que que passa na vida dessa pessoa aqui Pra ela não ter nem expressado reação quanto a esse acontecimento, tá ligado? Ah, essa outra tá indignada, mano Ela tá entendendo nada Que porra é essa, velho Eu já ia perguntar pra onde que ele tá pulando tanto Eu fiquei constrangido É não, é porque eu tenho esse tique de... de pular Eu fiquei constrangido agora Ali atrás do... Do Nordeste Do Nordeste, né? Obrigado, vim muito Obrigado Ah, esse cara é engraçado demais, mano Sensacional, tropa Muito longe pra chegar na estação É não, isso é o seguinte, velho Descimento do lado Peraí, como é que é? Só seguir em frente, descimento do lado Aqui é quanto tempo andando mais ou menos? 10 minutos 5 minutos Andando aqui A mulher que tá ali atrás já começou a dar risada, não entendeu nada A mulher que tá ali atrás já começou a dar risada, não entendeu nada Menos de 10 Menos de 10 já... Obrigado, vim Ele é louco Pensei logo que ele era maluco Essa pegadinha do Pedro Scooby é sensacional Tem que ter a parte 2 Ele dá aquela pescada Me fala uma coisa, nada a ver Eu tô muito longe pra chegar na estação Se acontece comigo, mano Eu ia achar que o cara tem alguma condição Assim, tem alguma parada que ele meio que tem Sei lá, mano Não sei Não, mas vocês acham que é melhor uma com janela ou sem? Quanto hoje pra chegar nas americanas? Mr. Nanana Vai se ferrar, mano Esse cara aqui, velho É não Tem a prefeitura O bom preço é a loja americana Aqui mesmo ao lado Aqui é a prefeitura Aqui Aí tem a agência A mulher tá pensando Meu Deus do céu O cara morreu O cara teve um troço O que nós vamos fazer agora pra ressuscitar, velho? Chega lá Viu? Aqui direto Viu? Esperar duas horas Não tem vai ter mais aí Por isso que meu sonho é isso Tipo, comprar uma fazenda E morar na fazenda, mano Mas eu gosto muito Não, a gente tava com loucura, mano A gente tava falando sobre isso, mano Tava falando bagulho do gelo, pô Tá passando mal? Mas... Tá passando mal? Oi? Tá passando mal? Passando mal? Você? Não É... Mas vocês acham que é melhor uma chave de fenda ou uma furadeira? É por aqui direto A primeira, a segunda e a terceira O quê? Para a loja americana Não, pera aí Meu Deus do céu, mano Que... Não, loja americana Não, rapaz Eu queria saber se era melhor uma chave de fenda ou uma furadeira A gente tava falando da parede Da construção Boa noite, é aqui que faz empréstimo Daqui a pouco vai ter a Jotagem Não, pera aí A gente tava falando de casa, não? De casa pra vender, não? Não, porque eu perguntei pra estação Não, pera aí Eu tinha perguntado de casa, não? Não, não Pra estação O cara não entendeu nada, mano Credo Eu acho que ele é doido mesmo, vice Nesse vídeo ele não tá revelando que é pegadinha, né? Revelou, não Pergunta pra um cara se ele quer ter um caso com você Quando ele estranhar, fala que você é advogado iniciante Nossa, mano Está buscando ganhar o seu primeiro caso Nossa, mano Essa é boa Essa é boa, velho Nenhum de vocês dois teriam interesse em ter um caso comigo, não? Eu não queria ter um caso comigo, não Nossa, obrigado Quero não, obrigado Nenhum de vocês teriam interesse não em ter um caso comigo, não? Não Eu acho que não tem Tu ficou todo... É hoje É não Viagem, caramba Alguém aí gostaria de ter um caso comigo, rapaziada? Eu só queria ter um caso comigo, só isso É porque eu tô me formando em direito agora, pô Sou advogado, entendeu? E aí, como eu tô no começo do curso agora Eu tô perguntando à galera assim Se alguém quer essa precisão e não sabe pra pegar um caso e tal e tudo mais Não sei onde vocês teriam interesse, não Mas, 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 cada um, mano O cara ficou indignado, mano É porque eu tô me formando agora de volta a ser, entendeu? Você pode ser formado caralho Cacete de asa Cacete de asa Agora eu não venho com essa pergunta, não? É não, pô É porque eu tô me formando agora em direito, sabe? Tô... Terminando agora O oitavo período E aí eu tô tentando pegar a casa assim com a galera na rua, entendeu? Entendeu? Entendeu o que, pô? Tem um caso aí? Hã? Tem um caso? É, caso que chama a casa, entendeu? Quando é relação de advogado e cliente, entendeu? Os caras nem entenderam a piada, mano Tô oferecendo, pô, de graça, entendeu? Pra ter um caso confuso É caso jurídico, pô Tu tá achando que era o quê? Eu ia metê-la a mão Poxa, tu é doida, pô Eu ia metê-la a mão Não, era caso jurídico, pô Eu ia metê-la a mão Eu sou advogado, entendeu? Eu tô me formando em advogado criminalista agora Ok É! Entendesse? Que susto, pô Tu me deu, tu ficou... Não, não Você é que me deu o susto, pô Porque senão você ia levar a minha cacete agora, não Poxa, tu é doida, foi Pra quê? Eu oferecer o caso assim, gente? Não, não, pô É não, pô É porque eu sou advogado Tô me formando em advogado criminalista, entendeu? Sim, agora você tem que explicar Porque pra eu... Você perguntar a eu e o cidadão Ah, entendi Ah, entendi É porque ficou com... Entendi, não, pô Não tem que explicar Porque senão você ia apanhar aqui Assim, tá acabando Não, pô Chega que eu fiquei agora Meio irmão que onda, véi Não, eu falei que ele chega Abre como que eu fiz Não, pô Era, era É como advogado, pô, entendeu? Ah, não Agora Cê acharam que eu tava falando de quê, pô? Tô doido Porque ele viu o advogado que o senhor perguntou Ah, o que tu achou que eu tava falando de casa? Ai, eu olhei assim pra sua mão Tô vendo a aliança Poxa, não, pô Eu sou um casaco Poxa, eu fiquei constrangido, pô Aí eu olhei pra sua mão e vi a aliança Não, eu vi a gente maldosa da pô Não Não, pois ele quer mais não Ai, se feia Poxa, eu fiquei constrangido agora Nada ruim, véi Essa menina parece ser muito simpática Caralho, vai acabar a bateria, véi Ainda bem que eu tenho carregador Pô, eu tô trabalhando de empréstimo De agiota lá no servidor do NoPixel, mano Não vou abrir a empresa agora Que tá da hora o trabalho Ontem eu tive que desenrolar até no inglês lá, véi Foi engraçado demais, véi Da calcinha vibratória de novo Mas agora finge que está vendendo o produto E tem um controle ativador Meu nome é Alírio Eu tô vendendo um produto aqui Que é de interesse do público feminino Normalmente Eu posso mostrar a vocês sem compromisso Normalmente quem é do sexo feminino se interessa É uma calcinha Só que essa calcinha é diferente Ela é uma calcinha vibratória Segura aqui rapidinho Só pra... Ela é uma calcinha vibratória Ela é uma calcinha que vibra E vocês nunca viram, não? Segura aqui rapidinho Só pra te mostrar Só que essa é diferente Ela é acionada remotamente, entendeu? O que esse maluco vai fazer, véi? Por controle remoto Vê, só apertar aqui no... Faz o teste Faz o apertar no vermelho Que ela já começa Tá, não, mano Não, véi Vai se fear, mano Ah, não, véi Ele não fez essa, não, mano Desculpa, gente É porque, tipo, eu uso uma também Só que é pra demonstrativo Era pra ter acionado essa, né? Enfim, era uma... Sem interação Hoje não Vê como é que funciona Ação natura pra tu ver Então aperta esse botão Aí ela começa a vibrar Vem apertar Ai, ai, ai Meu Deus do céu Ai, ai, porra, porra Ai, ai, porra, porra Ah, não, mano Não, véi Não, 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 não Ele ainda faz... Ai, 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 ai Ah, não, mano Essa foi engraçada, véi Esse maluco é doido, véi E o conteúdo dele Ele simplesmente precisa de um maluco Comentar uma parada totalmente doente No vídeo dele Pra ele ir lá e fazer, véi Vou mandar vocês, tudo bem Meu nome é Alírio É pra ser rapidinho É porque eu tô vendendo um público Um produto aqui Que normalmente o público feminino gosta Eu podia mostrar pra vocês Sem compromisso mesmo É rapidinho Vê, é uma calcinha Segura aqui Não Só que ela é diferente Segura a parte, segura a atinada não Ela é uma calcinha vibratória Entendeu? Não sei se vocês já viram É É Só que essa, ela é diferente Ela tem o acionamento A partir do controle remoto Vê, aperto o Ela gostou, véi A cara da menina, véi Ela ficou extremamente interessada, mano Eu tô ansioso pra ver a reação dela agora Na hora que ele Oin Vermelho Ela já começa a vibrar, véi Oin, oin De novo, foi o meu Foi o meu Oin Aperto PH, se oferecerem 100 mil reais Você faz isso? Essa pegadinha? Acho que faço, mano É uma pegadinha, porra Tem mil reais, mano Não tô assim Rasgando dinheiro também não, né, rapaziada? Ela acionou a minha Eu não entendi Acionou o meu Eu não entendi É louco, porra Puxa, não é pra ter acionado essa Até se não fosse Eu faria É porque eu uso uma também Pra demonstrativa Aí eu já não sei Eu não entendi Ela Ela acionou geralmente Fala sério É porque eu uso pra acionar Só que era pra ter acionado A outra Eu nem aguento com as coisas Eu fiquei constrangida agora É porque Era pra acionar essa Eu fiquei constrangida agora Desculpa, viu gente A mulher ficou sem entender nada Ela não entendeu nada Acabou Música 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 Tchau, tchau.